Olá meu povo Olha aí galera, como é que é que eu entardeci aqui no sítio Bom Dia Natureza Olha que bonito aí ó Já aqui as Tá tardinha né O sol já Tá se escondendo Agora já as 4h25 Olha aí ó Ovelhama chegando, o gato tá lá, tocando mais longe Olha aqui que bonito, ó Chegando aí toda a galera aí ó A gente chama, vem todo mundo aí Isso aqui é bonito, olha Lá do Nascente Aqui ó Ovelhama bem mansinho Chegando aqui perto, querendo ração Olha aí Corrinha, que maravilha aqui Que coisa bonita Borregão aí, olha o buzeiro que já tá Um buzeiro aqui do barreiro Quando você vier Já tá cheio de um bu aqui Um bu aqui lá pra o Fevereiro, começo de fevereiro Enfim ó Olha o Nascente, como tá bonito longe Olha o ovelhama chegando mais lá E Enfim Só um pouquinho do que é o sertão aqui Vou entardecer, olha A borregão aí bonita, vem pertinho Chegando, vem chegando mais Chegando mais Olha lá Isso é que é sertão, né Valeu galera E aí E aí